Olha o simbol aí gente! É mais confiança, quem sofre violência não pode esperar OPC pra agilizar sua segurança Poder atender bem, e na hora que cê precisa fica bem Ninguém solta a mão de ninguém Ninguém solta a mão de ninguém Com o projeto OPC todo mundo fica bem!